Portanto, tudo o que quereis que as pessoas os façam, assim fazeis vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Olá pessoal, mais uma vez, estou aqui eu, pastor Wallace, para lhe dizer uma coisa muito importante. Talvez fique até na cara o que eu vou dizer, mas é um mandamento bíblico. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Você está reclamando de quê? Você está falando de quê? Você está querendo o quê? Faça primeiro aos outros, porque você está cobrando algo que você tem que dar primeiro. Aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouquíssimo. Não é só pouco, não. Eu quero dar essa palavra de fé para você, e é uma norma bíblica. Faça aos outros primeiro. Está certo? É melhor dar do que receber. Plante primeiro sementes de amor, de afeto, de carinho e de educação. O crente é uma pessoa feliz, o crente é uma pessoa educada. E a pessoa que não é crente também deve ser. Esse mandamento não é só para crente, esse mandamento era para a humanidade inteira. Tanto os do passado, como os que ainda estão para nascer, e os do presente. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser salvo, você tem que ser tempero. Faça aos outros o que você gostaria de fazer a você. E veja como o seu mundo vai mudar a partir de hoje. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, eu te abençoo.